Se bem com a vida Já ensinei a fazer aquele bolo húngaro delicioso, agora um manjar que eu tenho certeza que todos irão adorar também. Vamos lá então aos ingredientes. 1 litro de leite 8 colheres de sopa de amido de milho 1 xícara de chá de leite de coco 1 lata de leite condensado 3 colheres de sopa de açúcar 50 gramas de coco ralado Este é para o pudim, agora para a calda 1 xícara de chá de água 100 gramas de ameixa sem caroço E 1 xícara de chá de açúcar Esses são os ingredientes. São poucos e ficam uma delícia. Tenho certeza que você tem em casa para fazer ainda hoje para de noite, para a ceia do Natal. Agora que eu despejo na panela o leite Agora eu gosto de a parte Eu coloco o leite de coco Para poder dissolver o nosso amido Para ficar bem dissolvido Aí pego o amido E coloco aqui No nosso leite de coco Aí Aí aqui eu vou dissolver bem Pode usar até um fuê se quiser também Para poder estar dissolvendo bem aqui Para que não fique aqueles gruminhos Vai ficar muito Muito mais fácil de poder trabalhar com ele assim Já dissolvido aqui Ou no leite mesmo Não é necessário que seja no leite de coco Dissolvendo no líquido Fica mais fácil Aí eu junto aqui Ao nosso leite E vou colocar O nosso leite condensado agora Eu coloco depois Um pouquinho de açúcar Quem não quiser muito doce Pode não colocar esse açúcar Eu gosto de que fica bem docinho Não melado Mas é bem docinho Então eu coloco Um pouco de açúcar E coloco o leite de coco Agora eu vou mexer bem E vou levar esses ingredientes aqui Ao fogo Um fogo baixo E mexendo sempre Você não vai grudar no fundo da panela Então esse aqui eu já vou levar ao fogo Vamos aumentar aqui Agora enquanto fica aqui Nós iremos fazer a calda Então eu tenho aqui A nossa água O nosso açúcar E a nossa ameixa Eu coloco tudo na panela Também mexo bem E vou levar ao fogo também Até ficar uma calda Um pouquinho grossa Não muito grossa Agora aqui eu vou mexendo Até ele engrossar Posso também colocar Depois que eu tirar do fogo Posso colocar umas essências Um pouquinho de essência de baunilha Ou também essência de coco Fica muito gostoso também Muito saboroso Esse aqui é o ponto Tá? Olha Ele fica Olha Como um mingau, né? Esse já é o ponto dele Que aí vai esfriar E depois na geladeira Vai ficar o tempo O ponto certinho dele Então já vou desligar aqui E também a nossa calda Já está no ponto, tá? Eu também já vou tirar A nossa calda Também Já vou mostrar pra vocês também Essa daqui é a nossa calda Tá? Com a ameixa Fica assim, tá? E aqui É o nosso manjar Então o que eu vou fazer aqui Eu tenho Ou uma assadeira Ou eu pego uma assadeira E passo só na água Só dou uma passada Uma olhadinha nela na água Ou eu também tenho este Esta forma aqui, né? Pra poder fazer, tá? Então eu agora Eu vou despejar Já untei essa forma também Com água Só passei ela na água E agora eu vou despejar Aqui na nossa forma Coloca aqui Pode ser quente mesmo Não tem problema Coloquei aqui Agora eu vou deixar Esfriar Eu vou deixar esfriar Este manjar E vou levar pra gelar Por umas duas Três horas Ele já fica Bom E a calda Também vou deixar esfriar A calda Depois de fria Eu vou despejar Por cima do nosso manjar Assim como O que eu trouxe aqui Que já está pronto Aqui na nossa mesa Aí vocês podem decorar Também com ameixas Eu acredito que todos Tenham gostado Espero que vocês façam Nesse dia maravilhoso Que é a nossa Véspera de Natal Pra poder Participar com seus familiares Numa ceia muito bonita E que nosso Senhor Jesus Cristo Possa estar em cada lar Em cada casa Abençoando a todos Com saúde Muita paz Muito amor Muita prosperidade Pra todos Espero que todos Tenham gostado E se tiver alguma dúvida Precisar de algum Alguma dica Alguma outra coisa Pode estar me ligando Eu tenho o buffet Lamur Buffet Festas e eventos O meu telefone Pra contato É o 34624416 E tem o site newsateodoro.com.br Vocês podem estar me ligando Pedindo dicas Aceitam encomendas Podem estar ligando Vem com a vida Vem com a vida